Ele Operou Derrubou muralhas Fez flutuar na água o machado E esfriou a fornalha E dividiu as águas lá no mar Capés enxuntos o povo passar Ele fez maná cair do céu Em pleno deserto Ele é o mesmo é fiel E está sempre por perto E um dia lá em Meribah Fez sair água da rocha E é ele que não conhece derrota É ele o grande todo poderoso Invisível mas real Vence todas as batalhas Destrói a força do mal Clareia o céu com a sua glória Faz o inferno tremer Só ele faz trovejar com sua voz Abre no mar uma rua Para pelejar por nós Para o sol detém a lua É dele todo poder Ele faz a noite vir a dia É o próprio amor Transforma a tristeza em alegria É soberano Senhor Multiplica o azeite da viúva Faz o leão jejuar Quebra o ar, corta a lança E faz perecer o mar O inimigo pra livrar Quem confia nele É ele o grande Deus da provisão Faz milagre aos milhões Dono do meu coração O meu Deus É ele Que não conhece derrota E um dia lá em Meribah Vem sair a guarda roxa E é ele Que não conhece derrota É ele O grande todo poderoso Invisível Mas real Vence todas as batalhas Destrói a força do mal Clareia o céu com a sua glória Faz o inferno tremer Só ele faz trovejar com sua voz Abre no mar uma rua Para pelejar por nós Para o sol detém a lua É dele todo poder Ele faz a noite vir a dia É o próprio amor Transformar tristeza em alegria É o soberano Senhor Multiplica o azeite da viúva Faz o leão jejuar Quebra o arco, corta a lança E faz perecer o mar O inimigo pra livrar Quem confia nele É ele O grande Deus da provisão Faz milagre aos milhões Dono do meu coração O meu Deus É ele É ele É ele É ele É ele Ó Ó Vem Vem, Senhor, vem derramar em mim Vem derramar Tua chuva aqui neste lugar Chuva que faça a minha vida de um são transbordar Vem, Senhor, vem derramar em mim Vem derramar do Teu óleo pra me alegrar Vem que eu te dou minha vida diante do altar Pra te adorar Vem derramar Tua chuva de poder Vem derramar Faz a chama se acender Vem derramar Só Tu sabe, Deus, o quanto eu Te preciso Vem derramar Água viva sobre o altar Vem derramar Vem visita este lugar Vem derramar Vem derramar Tua unção e o Teu Espírito Vem visitar Tua igreja com fogo Vem visitar Tua igreja com glória Vem alegrar o coração do Teu povo Que te exalta Te louva e te adora Vem visitar Tua igreja com fogo Vem visitar Tua igreja com glória Vem acender esta chama de novo Faz Tua chuva derramar agora Vem visitar Vem visitar Este lugar Vem trazer Tua chuva de glória Pra este lugar Vem, Senhor, vem derramar em mim Vem derramar do teu óleo pra me alegrar Vem que eu te dou minha vida diante do altar Pra te adorar Vem e derrama tua chuva de poder Vem, derrama, faz a chama se acender Vem, derrama, só tu sabe Deus o quanto eu te preciso Vem e derrama água viva sobre o altar Vem, derrama, vem visita este lugar Vem, derrama, vem derrama tua unção e o teu espírito Vem visitar tua igreja com fogo Vem visitar tua igreja com glória Vem alegrar o coração do teu povo Que te exalta, te louva e te adora Vem visitar tua igreja com fogo Vem visitar tua igreja com glória Vem, vem acender esta chama de novo Vem, vem acender esta chama de novo Vem, traz tua chuva derramar agora Vem, vem visitar este lugar Vem, traz tua chuva de glória 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 Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém sem o Teu Espírito Eu não sou ninguém, Senhor Eu não sou ninguém sem o Teu amor Sou pó, sou nada, sou resto de trapo Sou cinza espalhada, é isso que eu sou Uma gota de água em um grande oceano Eu não sou ninguém, Senhor Sem o Teu amor Sou pó, sou nada, sou resto de trapo Sou cinza espalhada, é isso que eu sou Uma gota de água em um grande oceano Eu não sou ninguém, Senhor Sem o Teu amor Eu não sou ninguém sem a Tua presença Eu não sou ninguém sem a Tua palavra Eu não sou ninguém sem o Teu Espírito Eu não sou ninguém, Senhor Eu não sou ninguém sem o Teu amor Sou pó, sou nada, sou resto de trapo Sou cinza espalhada, é isso que eu sou Uma gota de água em um grande oceano Eu não sou ninguém, Senhor Eu não sou ninguém, Senhor Sem o Teu amor Sou pó, sou nada, sou resto de trapo Sou cinza espalhada, é isso que eu sou Uma gota de água em um grande oceano Eu não sou ninguém, Senhor Sem o Teu amor Eu não sou ninguém, Senhor Sem o Teu amor Você não sou ninguém, Senhor Eu não sou ninguém, Senhor Eu não sou ninguém, Senhor Ela não disse nem sequer Uma palavra Pois no momento Tudo que mais desejava Era chegar tão perto dele A ponto de poder tocar Em suas vestes E toda aquela multidão Lhe pressionava Mas ela no seu coração Acreditava Se tão somente eu tocar Em suas vestes Sei que vou sair curada Ela tocou E saiu de mansinho Nada falou Só seguiu seu caminho Pensou que o mestre não veria E que nada sentiria Em meio à multidão Ele parou Um minuto E gritou Quem me tocou Com amor E carinho Foi pela fé Essa atitude Porque eu senti De mim sair E ela com lágrimas E lágrimas nos olhos Lhe falou Não vou negar Senhor Fui eu Quem te tocou E aquela voz Massa e suave Simplesmente lhe falou Vai em paz Vai em paz Que a tua fé Vem fazer agora E toda aquela multidão Lhe pressionava Mas ela no seu coração Acreditava Se tão somente eu tocar Em suas vestes Sei que vou sair curada Ela tocou Ela tocou E saiu E saiu De mansinho Nada falou Só seguiu Seu caminho Pensou que o mestre não veria E que nada sentiria Em meio à multidão Ele parou Ele parou Um minuto E gritou Quem me tocou Com amor E carinho Foi pela fé Essa atitude Porque eu senti De mim sair Ritude E ela com lágrimas E lá com lágrimas Nos olhos Lhe falou Não vou negar Senhor Fui eu Fui eu Quem te tocou E aquela voz E aquela voz Moça e suave Simplesmente lhe falou Vai em paz Que a tua fé Te salvou Toque nas vestes Toque nas vestes dele Toque nas vestes dele Toque nas vestes dele E receba a sua vitória Toque nas vestes dele Toque nas vestes dele Que o milagre ele vai fazer agora Ela não disse nem sequer Uma palavra Uma hora Uma hora Eu não vou te dar E a sua fé A sua fé Eu não vou te dar E a sua fé Eu não vou te dar O nosso Deus quando resolve operar Faz certas coisas que não dá pra explicar Derruba muro, faz machado flutuar E faz o azeito da viúva aumentar Ele faz coisas que a gente nem espera Só pra mostrar que ele domina céus e terra Se o inimigo se levanta contra ele Deus nem precisa levantar do trono dele Basta somente o sopro seu, então já era Deus falou, está falado, se mudou, está mudado Não adianta recorrer Ele não erra, ele não falha Se Deus entra na batalha, ele só entra pra vencer Ah, e se Deus é perfeito, tudo ele dá um jeito Tudo pode resolver Quem tinha perdido a vida até depois de quatro dias Esse Deus faz reviver Deus opera é como quer, quando quer, se ele quer, faz de tudo o que quiser Deus não depende de nada, até no mar faz uma estrada pro seu povo andar a pé Deus opera é como quer, quando quer, se ele quer, faz de tudo o que quiser Mas se você confia nele, pode crer, irmão, que ele vai honrar a sua fé Ele faz coisas que a gente nem espera Só pra mostrar que ele domina céus e terra Se o inimigo se levanta contra ele Deus nem precisa levantar do trono dele Basta somente o sopro seu, então já era Deus falou, está falado, se mudou, está mudado Não adianta recorrer Ele não erra, ele não falha Se Deus entra na batalha, ele só entra pra vencer Ah, e se Deus é perfeito, tudo ele dá um jeito Tudo pode resolver Quem tinha perdido a vida até depois de quatro dias Nosso Deus faz reviver Deus opera é quando quer, como quer, se ele quer, faz de tudo o que quiser Deus não depende de nada, até no mar faz uma estrada pro seu povo andar a pé Deus opera é quando quer, como quer, se ele quer, faz de tudo o que quiser Mas se você confia nele, pode crer, irmão, que ele vai honrar a sua fé Deus opera é quando quer, como quer, se ele quer, faz de tudo o que quiser Deus não depende de nada, até no mar faz uma estrada pro seu povo andar a pé Deus opera é quando quer, como quer, se ele quer, faz de tudo o que quiser Se você confia nele, pode crer, irmão, que ele vai honrar a sua fé Se você confia nele, pode crer, irmão, que ele vai honrar a sua fé Se você confia nele, pode crer Ainda que eu tenha que atravessar O longo deserto e o furioso mar Ainda que eu me encontre em plena solidão E acorrentado pela aflição Eu não deixarei, meu Deus, de te exaltar Ainda que o sol não dê a sua luz E o firmamento deixe de brilhar Todo mal, enfim, suplante o coração E o ódio queira vencer o perdão Quero minhas forças em te renovar Tudo posso, tudo posso Daquele que me fortalece Tudo posso, tudo posso Daquele que me fortalece Porque pra meu Deus Não é impossível Porque pra meu Deus Não é impossível Quando pelas águas tiver que passar Elas com certeza não me afogarão Se tiver que um dia o fogo enfrentar Sua chama ardente não me queimará Nem as suas brasas me alcançarão Ainda que o sol não dê a sua luz Não, 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 não E o firmamento deixe de brilhar Todo mal, enfim, suplante o coração E o ódio queira vencer o perdão Quero minhas forças em te renovar Tudo posso, tudo posso, naquele que me fortalece Tudo posso, tudo posso, naquele que me fortalece Porque pra meu Deus não há impossível Porque pra meu Deus, oh não, 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 não há impossível Tudo posso, tudo posso, naquele que me fortalece Tudo posso, sim, tudo posso, naquele que me fortalece Tudo posso, tudo posso, naquele que me fortalece Eu tudo posso, tudo posso, naquele que me fortalece Porque pra meu Deus ou não, não há impossível Porque pra meu Deus ou não, não há, não há impossível No momento em que a sua vida A gente se entrega, tudo muda e algo nos faz renascer O amor de Cristo invade a nossa vida E a semente que brotou vem florescer Não consigo mais conter a ansiedade Que explode dentro do meu coração Esse amor que transformou a minha história Na verdade fez de mim um campeão Tudo acontece no momento em que a gente se entrega assim O amor de Deus incomparável e inexplicável é como um toque de um som em mim Vou renascendo a cada dia na presença de quem só me faz feliz E vou vivendo assim Rompendo provas Sem limites pra vencer e vou vivendo assim Não tem tristeza que apague esse sorriso que Deus colocou em mim Solidão nunca mais Toda luta passou Por ele sou vencedor O amor de Deus incomparável e inexplicável é como um toque de um som em mim Não consigo mais conter a ansiedade Não consigo mais conter a ansiedade Que explode dentro do meu coração Esse amor que transformou a minha história Na verdade fez de mim um campeão Tudo acontece no momento em que a gente se entrega assim O amor de Deus incomparável e inexplicável é como um toque de um som em mim Vou renascendo a cada dia na presença de quem só me faz feliz E vou vivendo assim Rompendo provas Sem limites pra vencer e vou vivendo assim Não tem tristeza que apague esse sorriso que Deus colocou em mim Solidão nunca mais Toda luta passou Por ele sou vencedor Tudo acontece no momento em que a gente se entrega assim O amor de Deus incomparável e inexplicável é como um toque de um som em mim Vou renascendo a cada dia na presença de quem só me faz feliz E vou vivendo assim Rompendo provas Sem limites pra vencer e vou vivendo assim Não tem tristeza que apague esse sorriso que Deus colocou em mim Solidão nunca mais Toda luta passou Por ele sou vencedor Solidão nunca mais Toda luta passou Por ele sou vencedor Por ele sou vencedor Por ele sou vencedor Vem cantar Vem louvar Venha glorificar ao Senhor Quem canta seus males espanta Quem louva faz o chão tremer E se o inimigo se levanta Ele sabe que vai perder Porque quando este povo se reúne Porque quando este povo se reúne Aqui desce glória e poder Eu nunca vi crente derrotado Eu nunca vi crente derrotado Só vi muito soldado ferido A derrota pertence ao diabo Não combina muito com o ungido O ungido foi feito pra vencer Pra vencer você sabe é bom demais Então venha meu irmão louvando A vitória Deus está te dando Deixa a derrota pra trás Vem cantar Vem cantar Vem louvar Venha glorificar ao Senhor Quem canta seus males espanta Quem louva faz o chão tremer E se o inimigo se levanta Ele sabe que vai perder Porque quando este povo se reúne Aqui desce glória e poder Meu irmão é assim que se faz O inimigo aqui não tem vez Louvando ao nome do pai Pelo milagre que ele fez E no céu sempre tem mais um pouquinho Peça meu irmão pra receber Receba louvando e adorando Deus está te abençoando Agora é só glória e poder Vem cantar Vem louvar Venha glorificar ao Senhor Quem canta seus males espanta Quem louva faz o chão tremer E se o inimigo se levanta Ele sabe que vai perder Porque quando este povo se reúne Aqui desce glória e poder Vem cantar Vem louvar Venha glorificar ao Senhor Quem canta seus males espanta Quem louva faz o chão tremer E se o inimigo se levanta Ele sabe que vai perder Porque quando este povo se reúne Aqui desce glória e poder Porque quando este povo se reúne Aqui desce glória e poder Por que ficar pensando em parar na caminhada? Por que ficar pensando em parar na caminhada? Que não tem mais jeito Pra você Diz que a tua cruz Tá muito pesada E que não tem mais razão Para viver Seu dia se tornou em negra noite E o sol pra você não brilha mais Mas tudo isso são apenas pensamentos Você sabe do que o meu Deus é capaz Capaz de acalmar o mar Parar o vento Atrás ao relógio do tempo Quando seu filho está em guerra Capaz de fazer sair Água da rocha Com esse Deus não há quem possa E estar contigo Ele não erra Conhece tua vida E os teus pensamentos Entende muito bem Se já chorou demais Pensa que não vai conseguir Oh, não O Deus que é capaz Vai te fazer feliz Seu dia se tornou em negra noite E o sol pra você não brilha mais Mas tudo isso são apenas pensamentos Você sabe do que o meu Deus é capaz Capaz de acalmar o mar Parar o vento Atrás ao relógio do tempo Quando seu filho está em guerra Capaz de acalmar o vento Capaz de fazer sair Água da rocha Com esse Deus não há quem possa E estar contigo Ele não erra Conhece tua vida Oh, sim E os teus pensamentos Se entende muito bem Se já chorou demais Se já chorou demais Pensa que não vai conseguir O Deus que é capaz O Deus que é capaz Vai te fazer feliz Vai te fazer feliz Vai te fazer feliz Porque o brilho amargo vejo Em teu olhar Em teu olhar Se o sorriso dos irmãos Tentam te animar Nunca despreze As palavras de afeto que a ti chegam Pois é assim que o amor de Deus Pode te alcançar Porque o amor Tudo suporta Tudo sofre Tudo crê Viva o amor Pois sem amor A vida Não é viver Quem aceitou Jesus um dia É capaz de perdoar E é perdoando Que se aprende A conjugar o verbo amar O amor Que se aprende O amor Porque suspeita mal quando alguém tenta se aproximar Pra te dizer que a vida é linda e vale a pena viver Nunca permita que as lutas façam você desanimar Dê um sorriso e prove a todos que é capaz de amar Porque o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê Viva o amor, pois sem amor a vida não é viver Quem aceitou Jesus um dia é capaz de perdoar E é perdoando que se aprende a conjugar o verbo amar Porque o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê Viva o amor, pois sem amor a vida não é viver Quem aceitou Jesus um dia é capaz de perdoar E é perdoando que se aprende a conjugar o verbo amar É perdoando que se aprende a conjugar o verbo amar E é perdoando que se aprende a conjugar o verbo amar E é perdoando que se aprende a conjugar o verbo amar